O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pare de querer colocar as mãos onde Deus está trabalhando. O Senhor está trabalhando ao nosso favor. E Ele diz assim, tire as suas mãos, tire a sua voz. Tire a sua voz por quê? Porque você tem falado, tem brigado com esta pessoa e Deus já falou assim para ti, cala-te. Cala-te, porque sou eu que vou te justificar. Sou eu que vou te defender. Porque tens levantado a voz, se eu já disse para ti, se calar e diga assim é para ti. Enquanto você não tirar a sua mão, eu não posso trabalhar. Porque eu não trabalho onde a mão do homem está trabalhando. Porque sou santo e soberana e não preciso que ninguém me ensine a trabalhar. Pois eu dito as regras, todo o controle e todo o poder está em minhas mãos. E por que, homem mortal, está tentando ajudar a mim? Se eu sou sábio, sei trabalhar, não preciso do homem para me ajudar. Diga assim para ti, se confiares e deixar eu trabalhar, grande vai ser a queda. Grande vai ser a queda dos perseguidores. Mas quando você coloca as suas mãos, eu não posso trabalhar. Sou Deus santo, poderoso, eu conheço o dia de amanhã, pertence a mim. Sei de todas as coisas. Tudo está no controle das minhas mãos. Sei trabalhar e não preciso de ajuda humana para te entregar vitória. Tchau. 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 Tchau.